A Black Friday da AliExpress está chegando ao fim, promoções de até 90%, termina em um dia e 20 horas, então você pode aproveitar as super promoções nesse período. Nesse vídeo eu deixei para vocês na descrição, vou mostrar aqui, vou falar, alguns descontos especiais de smartwatches, o link de todos os produtos que eu vou falar aqui no vídeo, já deixei na descrição, ok? Você pode utilizar os cupons de desconto que eu vou te ensinar ali a usar no vídeo e conseguir promoções especiais. Todos os produtos que eu selecionei tem frete grátis e são lojas de marca premium, que você pode comprar e não vai ter problemas de entrega, tem garantia. Não esquece de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube e recomendar a gente também para outras pessoas, é muito importante, isso você fazendo ajuda bastante. Vamos começar aqui com as promoções, primeiro smartwatch que eu separei para vocês aqui hoje, é o Zblaze Stratos 2, smartwatch com tela de AMOLED, 5 ATM com 48% de desconto. De 625, ele fica por 325, utilizando o cupom na hora da compra aqui, ok? Próximo, o Maze Fit BPU Pro com 56%, de 508 ele fica por 223. Como que você usa o cupom? Está vendo aqui essa barrinha laranja embaixo? O cupom é de R$ 85,00. O frete é grátis, tem essas duas opções disponíveis. Você clica aqui em cima desse laranja do cupom e vai aparecer aqui o cupom, tem escrito aqui, não perca. Clica sobre ele, esse de R$ 85,00 e você vai pegar ele. Agora eu venho aqui embaixo em comprar. Aqui vai aparecer o cupom que você pegou, ficou R$ 221,00. O preço dele, como a gente viu ali, estava R$ 508,00, ficou R$ 221,00 com os cupons que a gente pegou, ok? Outro, o Maze Fit, GT2 Mini, nova versão esse. Ele tem 68 modos de esporte, todas as funções de monitoramento e tal. De R$ 725,00 por R$ 384,00 com 47% de desconto. Tem o cupom aqui da loja. E frete grátis. E frete grátis. Agora, um TicWatch. SmartWatch. Esse é um Premium. Está com 20% de desconto. Não está com muito, mas já ajuda, né? Para quem está procurando, às vezes, esse modelo TicWatch E2. Com o cupom de desconto, a gente coloca aqui, ele fica de R$ 638,00 com frete grátis. Tem o cupom de R$ 113,00, então ficou bem mais de 20%. De R$ 510,00, que era com já o desconto de 20%, ficou por R$ 397,00. Então, é importante você, quando vier comprar, pegar esse cupom da loja, que vai estar em laranja ali. Mais e Fit, 90 modos de exercícios, GT2E, com 56% de desconto. O preço dele é de R$ 1.161,00. Você pegando o cupom, R$ 1.161,00, ele vai baixar de R$ 1.161,00. Ele vai baixar para R$ 461,00. Ótimo preço. Muito bom mesmo. É a maior Black Friday que a gente encontra aqui. Esse produto eu selecionei, mas já está esgotado. É importante ter mostrado aqui, porque tem produtos que eu estou mostrando agora, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e já acabou a promoção. Então, aproveita o tempo, o tempo passa aí e pode acabar a promoção. Outro, a Maze Fit GT-R3. Ele, de R$ 1.452,00. Pegando o cupom da loja, R$ 1.452,00, com frete grátis, ele vai para R$ 863,00. Quase 50%, uns 40%, mais ou menos. Maze Fit, esse é o GT-R2, nova versão, 47% de desconto. Fica de R$ 995,00, com frete grátis, tem duas opções de cores. De R$ 995,00, ele vai baixar aqui para R$ 527,00. Praticamente, aí, metade do preço nesse outro Maze Fit. Agora, um Huawei Watch 3 GT-R3, ele está de 1.279, ele vai ficar aqui por R$ 908,00. Não é tanto desconto, mas já é um desconto para quem está procurando esse aparelho. A Maze Fit GT-R3 Pro, com tela de AMOLED, todas as funções de um smartwatch premium. de R$ 2.323,00, a gente pega aqui o cupom, R$ 2.323,00, ele vai baixar aqui, que tem o frete grátis, R$ 2.300,00, ele vai para R$ 1.021,00. Muito excelente esse preço. Agora, um outro TicWatch Pro 3 GPS, com processador Qualcomm, R$ 4.100,00, muito rápido. De R$ 2.400,00, ele vai baixar para R$ 1.200,00, 50% aí, 51% de desconto nesse TicWatch Pro 3 Ultra com GPS. E, para finalizar, mais um TicWatch, esse aqui, ele tem, é a versão TicWatch E3, tem com Snapdragon também R$ 4.100,00, prova d'água, com 30% de R$ 1.161,00, ele vai para R$ 800,00, com frete grátis. Ah, tem mais um aqui também, um Exifit ETR 4, um GPS, de R$ 1.900,00, com cupom R$ 1.900,00, pegando cupom aqui, sempre lembre de pegar o cupom, de R$ 1.900,00, ele vai para R$ 1.026,00, é praticamente metade do preço também nesse smartwatch. Então, aproveita aí a promoção da AliExpress, ela termina logo, você vê aqui, um dia e 20 horas. E você assistindo esse vídeo, se gostou de algum desses smartwatches, aproveita a promoção, faz, dependendo ali a loja, 4, 6 vezes sem juros, faz em mais vezes, mas tem um juros, mas sem juros faz assim. Frete grátis, são lojas qualificadas. Deixei na descrição todos os links desses produtos que eu falei aqui. É só clicar e ser encaminhado automático para a loja da AliExpress e você pode comprar. Ok? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e podendo também compartilha com outra pessoa esse conteúdo. Até a próxima!